A vida é louca Puto cheiroso, marreto e posturado Vários invejosos querem atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo pra mim ficar milionário Nego, olha pro meu bolso, por que que tá tão pesado? Deve ser os lobos, eles tão rosnando Melhor não chegar perto que eu cancelo o teu plano Então olha pra mim, puto cafajeste Final de semana eu vou tacar tua peguete Vou tacar com ela, vou tacar com ela, vou tacar com ela Te dou um bug de flores pra você torrar Animais na minha carteira são difíceis de tomar Muito rápido na pista, ignorando o radar Chamei dois contatos, um aflito e o outro lamar Contando louco, esse dinheiro eu vou contar Derrubando todos que já tentaram me atrasar Sua pus virou minha casa, meu lado, os lá Na minha frente esse pus se começou a gaminjar Automaticamente meu golpe foi agagalhar Tá ali muito pra baixo, a mente eu vou embaralhar Dizem que eu sou bom, mas a intenção é só melhorar Ontem à noite eu comi uma vadia colombiana Que liu aqui no caso e toro toda minha mãe